Bom pessoal, a gente vai fazer o vídeo aqui com os 5 melhores celulares pra vocês comprarem abaixo de 2 mil reais. Na verdade eu acho que mais baixo do que 2 mil reais, do que perto dos 2 mil reais aqui. Eu separei 5 modelos e pessoal, tá difícil achar celular bom e barato, de verdade. Meio que as marcas já lançaram tudo que tinha, né? Samsung já trouxe ali a nova linha dela, a Xiaomi, a Motorola, todas as empresas meio que já lançaram todos os smartphones pro final de 2023. Agora eles vão se ajustar, lançar um modelo ou outro que é vendido só online, alguma coisinha assim diferente. Mas meio que nada muito novo que vai mudar. Então esse vídeo vai servir pra muita gente e por muito tempo. Então talvez até o próximo ano, 2024, ainda faça sentido nesses celulares aqui. Isso é fato mesmo, porque são todos novos, entre aspas. Eu vou mostrar agora com vocês, um a um. E lembrando, clica no gostei. Você aí, você também não vai escapar não, meu. E ó, se inscrever também, né? Não é só clicar no gostei não, bora lá começar o vídeo com ele. Galaxy A14. Esse aqui pouca gente viu. A gente acabou de lançar o vídeo do Galaxy A14 e assim, eu tô começando do mais barato até chegar perto dos 2 mil reais. Vocês vão falar assim, caramba, começou barato mesmo. Esse celular aqui eu paguei 1.100 reais. Olha aí do lado eu comprando, eu gravei a tela do meu celular comprando, porque nem eu tava acreditando no preço. Porque tava 1.100 reais, que é o preço ideal pra ele ou até menos. Só que ele tem algo que é diferenciado. Além de ter um design bem bonitinho, né? Ele é a mesma cara do Galaxy A23, que é muito mais caro, ou o Galaxy A54, o que seja. Só que ele tem uma textura, tem um barulhinho. É todo quadradinho. Tem um USB-C. Entrada pra frente de ouvido, o alto plano sai só aqui embaixo. Leitor digital fica na lateral e funciona muito bem. Além disso, tela grande, 6.6 polegadas e PS Full HD. Ok, pela faixa de preço dele, mais do que ok. Tá de atualização de 90 Hz. Só que tem um diferencial nesse celular, que é o desempenho. Eu vou abrir o AnTuTu Benchmark pra vocês terem uma ideia. E pra quem, você aí, que fala assim, poxa, o que é o AnTuTu Benchmark? O que é esse aplicativo aí? Você tá vendo uma pontuação aqui, né? 372 mil pontos é a pontuação desse smartphone. Esse aplicativo é usado por empresas, na verdade é uma empresa que criou, pra testar o hardware dos smartphones. Quanto mais pontos, melhor. Quando sai um processador novo, um celular novo, imediatamente a empresa testa e fala, ó, faz mais de um milhão de pontos, faz 500 mil, sei lá. Tem a pontuação dele. E vocês viram, 300 mil pontos. Esse smartphone que custa, eu paguei 1.100 reais, né? Vai variar quanto vai estar custando, depende de quando você tá vendo. Esse celular faz a mesma pontuação de celulares que custam até 2.000 reais, que é o caso do Galaxy A53. Faz a mesma pontuação que esse cara aqui. Então, se a gente parar pra pensar que pagar 1.100 reais, a gente vai ter um desempenho de celular de 2.000, já é uma grande vantagem e um dos grandes motivos dele estar nessa lista. E pra provar, eu tenho aqui Call of Duty, Guinness Impact e outros jogos, mas eu vou abrir com vocês Call of Duty e mostrar que ele roda na maior resolução tranquilamente, coisa que celular barato não costuma fazer. Ó, pessoal, entrei numa partida. Ele tem esse desempenho graças ao processador dele, né? O Exxon 1330, 4GB de RAM e 128GB de Hermes A Man. Ó, entrei aqui. Eu já tinha deixado os gráficos bons, né? Porque eu já joguei ele e já gravei outros vídeos com ele também, né? Não é à toa que eu tô falando dele. A gente já testou. Olha só, tranquilão pra jogar. E aqui, ó, se eu for aqui em configurações, ó, não é armamento não. Ó, configurações, audiográfico, gráficos, ó, aqui tá na qualidade gráfica média, que é o máximo que ele permite, e no muito alta. Se eu deixar no máximo a resolução, ele puxa a qualidade gráficas pra baixa. Mas, enfim, eu prefiro deixar no muito alta e aqui na média eu consigo jogar no modo realista, igual já está. Então eu consigo jogar, simplesmente, nas maiores resoluções aqui. E ele vai rodar tudo, qualquer jogo que eu quiser, com tranquilidade. Isso é incrível pra um celular de mil reais, que é melhor que a maioria, entendeu? Tipo, os celulares mais caros que não conseguem ser tão potente quanto ele. Claro, o destaque dele é potência. Ele fica devendo em outras coisas, como tela e tudo mais. Mas, muito bacana, ó, roda tudo tranquilamente. Já deixou sair do jogo pra vocês verem. Aí você mexe no celular, volta lá e o jogo tá te esperando aberto. Mas não foi só aí que a Samsung caprichou. A gente tem 5G também, bateria que dura o dia inteiro, 5 miliampere pra durar tranquilamente um dia ou até mais. E câmeras até que legais pelo preço. Olha as fotos que eu tirei aí com ele. A câmera principal é de 50 megapixels. Ele tem a lente macro e a lente pra auxiliar no modo retrato também, né? São as três câmeras. Grava vídeos em 4K e a câmera frontal tem 13 megapixels. Aí você fala assim, poxa, tá caro, eu quero comprar ele barato. Como é que eu faço pra pegar esses preços que você tá falando? Então entra aí no Tuca Ofertas, link tá na descrição. Você entra lá e a gente manda no seu celular, todos os dias, ofertas com os melhores preços. Então corre, vai ser limitado, tá aí na descrição. Vamos pro próximo, que já é o Redmi Note 11S. Realmente uma máquina e um sucesso de vendas no Redmi Note 11S, né? Acabou o reinado do Redmi Note 11, que vendeu demais. Chegou a ser um dos celulares mais vendidos no mês inteiro no Brasil. E, meu, pra conseguir esse destaque tem que ser realmente um bom celular, de várias pessoas fazendo vídeo, de muita gente indo em lojas e comprando ele. E agora chegou a vez do Redmi Note 11S, porque preço muito bom. Esse aqui você encontra na faixa de R$ 1.270, um baita preço. Vou deixar o link na descrição, direto da Amazon Brasil. Digamos que é o intermediário dessa lista que seria um dos melhores custo-benefício. Aqui, design bem padrãozinho da linha da Xiaomi, da linha Redmi. Câmera 108 megapixels, tem 4 câmeras. USB-C, alto-falante estéreo, né? O áudio sai aqui, sai aqui em cima. Entrada firme de ouvido e infravermelha. Leitor digital fica na lateral, funciona muito bem, até cliquei rápido demais, ó. Mas vou acender a tela. Tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos, uma das melhores telas do mercado. Clicou aqui, ele desbloqueia. Tá de atualização de 90 Hz, está super atualizado, com a MIUI 14, maravilhoso, cheio de recursos. Enfim, tem o sistema da Xiaomi, você tira print aí com três dedos, ou quer um print diferenciado, que eu até mostrei em uma dica muito legal, ó. Você só faz isso aqui, você consegue recortar um print, enfim. Outra coisa muito legal é o processador dele. Era o G96, e ele tem 6 GB de RAM, o que é capaz também de rodar todos os jogos com muita tranquilidade. Vou abrir com vocês aqui o Asphalt 9 para dar uma diferenciada. Olha aí, pessoal, roda de boa também aqui no Redmi Note 11S. Afinal, tem 6 GB de RAM, realmente um celular bem potente, com muito desempenho aí, principalmente pela faixa de preço dele. Então, você vai rodar tudo, ó. Tem o Game Turbo, você puxa aqui do lado, ó. Dá para você alterar a voz enquanto você joga, gravar a tela, enfim. Fazer um monte de coisa, isso aqui é muito legal mesmo. E as câmeras, a gente tem 108 MP, mas aqui, ó, a gente tem um aplicativo nativo de câmera, que já tira fotos boas e tudo mais, né? Aqui, ó, lente ultra-wide para aproximar um pouco, mas eu uso a Gcam. Simplesmente um outro aplicativo de câmera que, para mim, deixa as fotos muito, muito melhores do que a câmera normal. Simplesmente um aplicativo normal, inclusive, quem quiser instalar, está aí na descrição. E se você for comprar esse celular ou já tem ele, meu, muda demais as fotos. Olha as fotos que eu tirei com ele. 108 MP com sensor da Samsung, o que é muito legal. Tem a câmera grande-angular de 8 MP com sensor da Sony, a lente postulada no mouse de retrato e a lente macro. Vocês estão vendo as fotos? A câmera frontal tem 16 MP com sensor Sony, o que é maravilhoso. Tela legal, câmera legal, desempenho sensacional e bateria de 5.000 mAh para durar o dia inteiro. Realmente, o celular é muito, muito completo por R$ 1.200, vale demais a pena. E não é à toa que a galera está comprando demais ele. Link está na descrição e vamos para o próximo. Espero que vocês já tenham dado like até agora, né, pessoal? Não é possível, né? Separei os melhores dos melhores de verdade, ó. Eu pesquisei, eu queria muito trazer outros celulares que eu gosto bastante, que já esteve barato, como o Galaxy A53 e a Samsung, meu, que celular completo. Só que, infelizmente, ele custa, tipo, R$ 2.000, não vale mais a pena. Tem celulares melhores e mais baratos. Então, tipo, poxa, é um celular que já chegou a custar R$ 1.500, a gente fez o vídeo dele quando estava barato, mas agora chegou a hora de atualizar. E, realmente, hoje, no dia que eu estou gravando, não tem nada tão barato e tão bom, igual esses outros modelos aqui. Outra opção legal, já com 5G também da Xiaomi, é o Redmi Note 12 5G. Tem a versão 4G e a versão 5G. Essa versão aqui não é só o 5G que é diferente. Esse aqui é bem bonito também, tem um novo design, a cor que eu acho bem bonita. As três câmeras aqui atrás. A gente dá um toque na tela, ele acende a tela, porque é a mesma tela do Redmi Note 11S, na tela AMOLED, maravilhosa, Full HD. Só que tem alguns diferenciais. Vou clicar aqui para desbloquear. Apertou aqui, leitor digital fica no lateral. Além de ser o mesmo tipo de tela, a gente tem algumas coisas que a gente não tem lá, que é taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, se a gente for aqui, taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, os celulares mais tops atualizam com 120 Hz. Para a hora que vai jogar, a tela é mais fluida. Para vocês terem noção, um iPhone 14 Pro tem tela de taxa de atualização de 120 Hz. É o único iPhone que tem. Os celulares Android, a maioria já tem também. Mas, enfim, é algo muito legal e um destaque que você não encontra em celulares abaixo aí de R$ 1.200, R$ 1.300. Então, isso aqui é realmente diferenciado mesmo. Ele tem um processador mais novo da Qualcomm, que eu gostei bastante. É o Snapdragon 4G One. É uma versão nova de processadores, uma linha nova. Tem aí um desempenho bem bacana. Eu instalei aqui Call of Duty, Ignite Impact, Asphalt 9. Eu não vou nem abrir para vocês, mas, enfim, faz quase 400 mil pontos contra o Benchmark, para vocês terem uma ideia. É tão potente quanto um Galaxy A53 da vida, ou quanto o Galaxy A14, que está muito legal. Então, é um processador realmente diferenciado com 5G. E, enfim, o que falta aqui, o que tem realmente de diferente dele, é realmente o processador mais novo. Câmeras bem legais. Vou mostrar as fotos que eu tirei aí com ele. Tem a lente principal de 48 megapixels, mais a lente para auxiliar no modo retrato. E a câmera frontal tem 8 megapixels. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessas fotos. Depois eu vou instalar a Gcam para dar uma melhorada. Mas, enfim, a câmera é legal, principalmente pela faixa de preço. Lá fora, esse celular é vendido por R$ 1.000. É muito barato, né? E aqui no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 1.500. Vocês estão vendo aí, R$ 1.500 e pouquinho. Vale a pena por esse preço? Sim. Poxa, pelo processador T5G, tela de 120 Hz, o tipo de tela que ele tem, bateria 5 mAh, dura o dia inteiro com tranquilidade, já é um diferencial. Eu acho que as câmeras poderiam ser um pouco melhor realmente, mas, poxa, já tendo essas outras características, já vale esse preço. E eu estou colocando ele nessa lista, porque ele acabou de lançar, e daqui a alguns meses ou algumas semanas, esse preço já vai cair bastante, porque lá fora ele já é bem mais barato. Então, a cada dia que se passa, ele está caindo cada vez mais o preço. Então, meu, se encontrar ele por R$ 1.400, R$ 1.300, pode comprar, que é realmente um celular bem legal. Não vai travar, tela legal, desempenho bacana, câmeras bem legais. Vocês viram as fotos que eu tirei com ele ao vivo aí, leitor digital, infravermelho. O que ele não tem, que realmente eu senti falta, é o alto-falante estéreo. Ele só tem o alto-falante aqui embaixo. Por isso, ele não tem, e estou sendo sincero com vocês também, não estou só falando os pontos positivos, mas também o que falta em cada um deles aqui. Bom, vamos para o próximo, que já é um celular da Apple, que está fazendo muito sucesso, muita gente fazendo vídeo sobre ele, muita gente comentando, está bombando bastante. E é o que é? iPhone XR, né? Não tem como, é inevitável, tinha que colocar ele nessa lista, porque é uma opção de celular diferente. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas como é isso comprar um celular Android? Depende do ponto de vista, sim. Mas se a pessoa quer um iPhone, quer usar um, sei lá, tem um MacBook, vai comprar um relógio, um fone da Apple, a interação realmente é melhor com o iPhone. E é uma boa opção, por quê? Ele é muito mais barato do que o iPhone 11, e tão parecido quanto o iPhone 11, que é super caro. Esse aqui você pode comprar, e a gente já comprou, né, no mercado livre, porque você tem 7 dias de garantia quando chega na sua casa, e, dependendo do vendedor, você ainda tem 90 dias de garantia. Como comprar um carro usado numa concessionária, entendeu? Se você comprar numa loja grande, como o Mercado Livre, você tem essa garantia. Chega bem rapidão, o link está na descrição, muita gente está comprando por lá. E por que ele é uma boa opção? Primeiro, ele é basicamente o iPhone 11, né? Ele só não tem a câmera ultra-wide aqui. Mas, ó, ele tem carregamento sem fio, né, aqui por trás. Ele tem NFC, tem aqui o desbloqueio com Face ID, que funciona muito bem. O NFC, para quem não sabe, você consegue cadastrar seu cartão e fazer pagamentos para aproximação, o que é muito legal. Essa tela é a mesma do iPhone 11, é uma tela IPS de 6.1 polegadas, o que é muito bom. É assim, bom porque é igual a do iPhone 11, isso já basta para a gente, né? Vou pagar mais caro para ter a mesma coisa? Claro que não. Além disso, o iPhone XR também é muito potente. Para vocês terem uma ideia, é um store lançado em alguns anos atrás, e ele é o mais potente até agora de todos que eu falei. Isso é incrível já, né? E rodando um iOS super atualizado, eu tenho aqui Guinness Impact, Asphalt 9, Pub, enfim, eu não vou nem abrir os jogos, porque roda, roda tudo, não vai travar nada, não existe um jogo que fala assim, ah, não roda no iPhone XR, um aplicativo que vai travar no iPhone XR. Ainda não tem. Então a gente tem um excelente desempenho, uma tela ok, né, comparada a iPhones, porque é a mesma tela do iPhone 11, então isso já basta. NFC, para fazer pagamentos para aproximação, carregas por indução, você coloca na base ali, já vai carregar o que é muito legal. Se você comprar um, provavelmente vai vir com uma bateria nova, que dá para quase durar o dia inteiro, realmente a Apple melhorou muitas baterias aqui no iPhone XR, e não sou só eu que estou falando, muita gente que tem, usa, comenta aí para a gente saber como é que é o uso com vocês. Eu sei que tem gente que usa ao extremo que não dura nenhum celular, mas enfim, está bacana. E as câmeras, que é o diferencial, tem a câmera traseira de 12 megapixels, que a Apple mantém até hoje nos iPhones, e a frontal de 7.2 megapixels. Isso lá é realmente muito completo. E, poxa, não dá nem para a gente falar que falta alguma coisa, porque ele foi lançado há muitos anos atrás, e o iPhone 11 não tem realmente nenhuma novidade a mais do que o iPhone XR. Tudo que ele tem, o iPhone 11 tem também, então, enfim, é um iPhone 11 mais barato, com câmeras um pouquinho mais fracas, que está vendendo demais, a galera está comprando muito, é uma opção para vocês. E, poxa, vem zeradinho, o meu está muito bonitão, gosto bastante, e, com certeza, se fosse pensar em um iPhone, seria um dos únicos antigos que eu compraria ainda, seria o iPhone XR. Por último, mas não menos importante, o nosso rei da lista, que quem puder comprar esse celular, com certeza, não vai se arrepender de jeito nenhum, porque ele é o melhor em tudo aqui. O iPhone X5 Pro está fazendo muito sucesso, e não é à toa, não é à toa mesmo. Tem tudo que os outros têm, como, auto-flant estéreo, o áudio sai aqui, sai em cima, tem tela de fundo de ouvido, tem tela vermelho, os solares da Xiaomi que eu mostrei aqui, tem também, que é isso aqui, você puxa aqui a barrinha, você tem esse aplicativo Mi Remote, você consegue controlar sua TV e ar-condicionado, aqui eu já tenho dois ar-condicionados, aqui eu já tenho dois ar-condicionados, ou posso cadastrar um novo, aí vira um controle remoto, isso aqui é muito legal. Leitor digital na lateral, tela AMOLED, funciona muito bem, tela de 120 Hz, ou seja, aquela tela mais fluida, igual eu falei para vocês, só que além dele ter tudo que os outros têm, ele tem algo a mais, que é desempenho, ele tem um processador Snapdragon 778G, é o melhor processador daqui dessa mesa também, roda todos os jogos com muita tranquilidade, eu instalei aqui também Coffee Duty, Asphalt 9, Guinness Impact, que é super pesado, e meu, roda tudo, tranquilão, ele faz aí, quase 500 mil pontos no AnTuTu Benchmark, na verdade, ele faz aí, ó, 530 mil pontos no AnTuTu Benchmark, o que é muito bom, realmente um celular muito, muito potente mesmo, com uma tela grande, então você vai ter mais desempenho que todos aqui, e câmeras melhores também. Olha as fotos que eu tirei com o PUC-X5 Pro, não tem o que a gente reclamar, câmera de 108 megapixels, sensor da Samsung, tem a lente grande angular de 8 megapixels também, sensor da Samsung, a lente macro, grava vídeos em 4K, e a câmera frontal tem 16 megapixels, realmente, o celular super completo, tem 5G, a bateria dele, 5 mil miliampere, até aí, igual os outros, só que, além de ter 5 mil miliampere, ele carrega com 67 watts, ele carrega essa bateria aqui em praticamente 40, 40 e poucos minutos, 100%, você imagina deixar 10 minutos na tomada, e ter aí 20, 30% de bateria, é muito rápido a velocidade que ele carrega, e vem na caixa do carregador, vem a capinha, tudo completinho, na verdade, os celulares da Xiaomi que todos vêm com capinha também na caixa, e também vem com a película aplicada, então isso aqui é muito, muito legal mesmo, o celular super completo, é o melhor da lista, mais desempenho, e câmeras melhores, e tem tudo que os outros modelos tem também, tem NFC para fazer pagamentos para aproximação, e o melhor de tudo, está na faixa de 2 mil reais, link na descrição direto da Amazon Brasil, se você puder comprar ele, realmente é o que vai durar mais tempo, e vai ser o melhor entre todos aqui, mas, independente de qual você comprar, ou, tem outros modelos na internet também, que pode ficar barato, pode ser uma boa opção, quero que você comente aí para a gente, qual você comprou, qual você está pensando em comprar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e é isso aí pessoal, valeu!